Beleza galera, eu sou o Ricardo, pra quem não conhece, esse aqui é o canal DR Automecânica e o vídeo de hoje é sobre um C3, com a luz de injeção acesa, um código de defeito pra deixar qualquer mecânico aí doido. O código é referente a um sensor que no motor não existe o sensor, então eu vou mostrar pra vocês o que nós fizemos no carro e como é que chegamos ao diagnóstico. E também lembrando que segunda-feira, agora, dia 15, às 8 horas da noite, nós vamos fazer uma live, sorteando 3 ingressos para o Congresso do Mecânico, algumas peças e um multímetro em comemoração aos nossos 30 mil inscritos do nosso canal. Graças a vocês aí que ajudam a gente compartilhando, curtindo, comentando nos nossos vídeos, nós conseguimos chegar aí aos 30 mil, então em comemoração nós vamos fazer um sorteio aí segunda-feira. Não esqueça, segunda-feira, às 8 horas da noite. Beleza? Vamos trabalhar? Então esse aqui é o código de defeito, P0341. Sensor de posição do comando de válvula, sensor de fase, escala de regulagem na borra de óleo, se o sensor estiver sujo, né? Mas o que acontece? Aqui está acusando o sensor de fase com defeito. Só que esse carro aqui não tem sensor de fase. Ele não tem sensor aqui no cabeçote, né? O que é o sensor de fase? Ele vai ler o sinal do comando de válvula aqui para saber a posição que ele está. Só que esse veículo aqui não saiu de fábrica. Esse código aqui, ele é estranho, ele sempre dá nesse carro, mas ele não é o defeito nele, porque ele, claro que não, porque ele não existe, né? Então nesse carro aqui, quando dá esse tipo de coisa, você tem que verificar bobina, vela, regulagem de válvulas, conferir correia dentada. Daí o que a gente vai fazer nesse carro aqui. Os bicos já estão aqui no ultrassom para fazer a limpeza, ó. Então a gente vai deixar aí em torno aí de uma hora, 40 minutos, a sujeira saindo, ó. A gente acaba vendo a sujeira saindo dos bicos, olha lá, ó. Nesse cantinho ali, ó. Então o que que essa cuba faz? Ela é ultrassônica. A gente tem um produto especial que a gente coloca para fazer a limpeza. Ela por vibração, né, é uma vibração ultrassônica, ela vai fazendo a limpeza aí dos bicos e vai tirando a sujeira dela. Essa outra parte que vocês veem sempre aqui, ó. Isso aqui é para a gente testar e ver se está injetando perfeitamente, se está equalizado. Aqui não vai fazer a limpeza. Aqui é apenas para fazer o teste de equalização. Quem faz a limpeza é sempre a cuba ultrassônica. Os bicos estão todos equalizados aí, tudo injetando a mesma quantidade, ó. A gente parou aqui para vocês verem, ó. Tudo certinho. Agora é só colocar lá no carro. Então essa aqui é as velas que a gente tirou lá. Eletrodo, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Mas está bem gasto, então a gente vai trocar um joguinho de vela. Já trocamos aqui o joguinho de reparo. Eu costumo cortar para tirar essa borrachinha, para não quebrar aqui. Porque elas estão ressecadas, né? E tem esse anelzinho de plástico aqui do bico. Então quando a gente vai fazer a troca do jogo de reparo aqui, a gente prefere cortar, ó. Você pode ver que todas estão cortadas aqui. Elas estão ressecadas aí. Quando você vai tirar, pode quebrar esse anelzinho aqui, ó. Então para não acontecer isso, a gente corta aqui e já resolve o problema disso aí. Para a gente tirar esses bicos aqui, É necessário tirar o chicote junto, pessoal, ó. Que vai nos bicos, né? Então ele tem um plug lá atrás do coletor. Você puxa, ele vai vir com a caneta, os soquetes aqui, tudo junto, né? Os plugs aqui, os conectores junto com o bico. Aí na hora de montar a gente vai encaixar e depois é só plugar lá atrás. Aqui já está todas as ligações, ó. Então encaixou ali. Essas são as travinhas. Os bicos funcionando perfeitamente. Vamos dar um trato também na bobina. Vamos ver como é que está essa bobina aí. Vamos testar. Mas jogo de vela e bico já está resolvido. O problema se for essa parte aqui do código de falha. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui também é uma regulagem de válvulas. Porque o carro aqui está dando uma tremidinha ainda. Mesmo com os bicos, limpeza dos bicos, vela nova. Como esse carro não tem o sensor de fase que acusa no scanner que o sensor de fase está com defeito. O que a gente precisa aqui? Deixar todos os cilindros funcionando perfeitamente. Se ele estiver um pouquinho vibrando, alguma falinha, ele pode dar esse erro aí de memória. E não achar o primeiro cilindro. Como ele faz um cálculo através do primeiro cilindro. O que a gente vai fazer aqui? Uma regulagem de válvula. Aproveitar e trocar essa junta da tampa de válvula aqui que tem um vazamento aqui também. E como é que a gente faz a regulagem de válvula? Primeiro a gente precisa das lâminas aqui para a gente colocar aqui e fazer o teste. Vamos fazer o teste uma por uma. Qual que é a folga aqui da válvula, pessoal? Essa aqui está até batendo um pouquinho. As válvulas de admissão tem que ser de 0,15 a 0,25. Quais são as de admissão nesse carro aqui? Como o escapamento está do lado de cá e o coletor de admissão está do lado de lá. A gente já sabe que as válvulas de admissão são essas. E as de escape são essas daqui. Como é um carro que está cada um de um lado. Quando é dos dois, tudo é do mesmo lado. Quando o escapamento é do lado de lá e o coletor de admissão também. É só você seguir ali a entrada do bico. Onde tiver a entrada do bico é as válvulas de admissão. E aí depois você segue e você sabe que a outra vai ser o escape. É simples. Como é que a gente faz aqui para saber, para fazer a regulagem de válvula? Primeiro a gente vai colocar o carro. O carro na posição de explosão número 1. Eu já tirei até a tampa aqui para conferir a correia. Outra coisa que poderia ser desse defeito, correia fora de ponto. A gente já conferiu. Também não é a correia que está fora de ponto. Mas é sempre bom dar uma olhada, ver se a correia está fora do lugar. Como a gente sabe que a correia não está fora do lugar. A gente já colocou o carro aqui no ponto. Para colocar o carro no ponto é só colocar... Não sei se vocês estão conseguindo ver. É uma chavetinha que encaixa naquele pininho lá. E aqui vai estar a primeira válvula. Se você não tirar a tampa aqui da correia dentada. Você já sabe que a correia está no lugar. Você fez tudo certinho. Como é que faz a regulagem de válvula? A gente vai tirar... Você tira a tampa. E vai virando o motor. Na hora... Vou tentar gravar para vocês aqui. Eu engatei o carro em quinta marcha. Ergui o carro de um lado. Então eu vou virar através da roda. E eu vou virar a roda para lá e para cá. Pode ver que todos os cilindros dão uma mexidinha. Daqui para cá. Todos estão dando uma mexidinha. Ou a válvula de admissão ou a válvula de escape. A única que não está se mexendo. Qual que é? Nenhum que está se mexendo. Nem a de admissão nem escape. O primeiro cilindro. Então é essa que a gente vai regular primeiro. Depois você vai virando o motor e vai fazendo a sequência. Um, três, quatro, dois. E aí você faz a regulagem perfeita. A válvula tem que estar em modo de explosão para você fazer a regulagem. Sempre as duas válvulas fechadas. Então você faz... Fez esse aqui. Vira o motor um pouquinho. Procura um, três. Depois regula o quatro. E depois regula o dois. É fácil. Pode ver. Eu vou virar aqui de novo. Que vocês vão ver que só vai mexer as dos outros cilindros. Que as válvulas vão se mexer. Olha lá. Todas as válvulas. Pelo menos uma válvula de cada cilindro está se mexendo aqui. Essa, essa, aquela. Então é essa daqui. É bem simples. Você vai virando o motor e vai procurando aí. Vamos deixar aí nas medidas corretas agora. A de escape. Você pode deixar de 0,35 a 0,45. Então a gente vai deixar com 0,40. E a de admissão que é de 0,15 a 0,25. A gente vai deixar com 20. A gente vai deixar ali no meio. Para ficar uma regulagem aí perfeita. Então a gente vai colocar. Nós colocamos a lâmina ali ó. De baixo. Da, da, do balancinho. Com uma chave 10 a gente solta aqui. E vai regulando com a parte de cima aqui ó. Eu estou com a mão só né. Estou querendo só mostrar um pouquinho para vocês. A gente vai colocando a lâmina ali. Vai regulando a parte de cima. E depois a gente aperta essa porca 10. Aí está regulado. Você vê se a lâmina está passando ali. Tem que fazer isso em todas né. Você vai fazer uma regulagem de válvula. Você tem que fazer em todas as válvulas. Não vai fazendo só onde você acha que está com um pouquinho de folga. Você tem que testar todas as válvulas. Galera continuamos aqui. O sensor do comando de válvulas. Como eu falei. Não tem esse sensor. É feito através de um cálculo. Através de bobina. Bico. Vela. Válvula. Se a válvula estiver ruim também. Pode acontecer de acender a luz da injeção. Justamente com esse mesmo código. Então a gente já conferiu tudo isso. A única coisa que sobrou aqui foi a bobina. Então pessoal. A gente fez de tudo aí. Já testamos bicos. Velas. Colocamos vela nova. Regulamos válvula. Testamos se a correntada está fora do lugar. Já vimos que está com o sincronismo perfeito. Só não restou para a gente aí a bobina. Eu acredito que seja a bobina. Eu mandei conversando com o Marim. Do canal Garage 113. Quem não conhece o canal dele é gente boa. O canal dele é muito legal. Você se diverte para caramba. Ele fala bastante coisa divertida lá. E a gente aprende muito. Então quem não conhece entra no canal dele lá. E a gente andou conversando. Ele já pegou alguns defeitos desse carro aqui. Com o mesmo código de falha. E a gente conversou quase sempre as mesmas coisas mesmo. É isso aí que eu falei. E só restou para a gente a bobina. Vou trocar a bobina. 99% de chance de ser essa bobina aqui. Vou colocar uma bobina nova. Vamos testar. E vamos ver se apaga essa luz da injeção. Se esse código some. Colocamos uma bobina nova. Magnete amarela. Acho que dá para ver aí. Não encaixamos no lugar. Porque a gente queria fazer o teste. Para ver se a luz da injeção ia apagar. Se o código ia sumir. E aí pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou tentar dar um foco mais legal aí. Não foi detectado nenhuma falha no sistema. O código desapareceu. A luz da injeção apagou. Apagou realmente era a bobina ou defeita. Então deu o código P0341. Vai ter que penar um pouquinho aí para descobrir o que é. Pode ser uma vela falhando. Pode ser um bico. Pode ser a válvula presa. Pode ser a correia dentada fora de sincronismo. Pode ser tudo isso daí. No final desse aqui. A gente fez esse teste todo aí. Fizemos essa revisão. E no final era a bobina mesmo. Colocamos essa bobina da Magnete Morelli. E resolveu o problema do carro. Luz de injeção apagada. O carro ficou bom para acelerar. Não tem mais aquela tremidinha. Provavelmente tinha alguma válvula ali também. Que não estava funcionando direito. As velas estavam muito velhas. Fizemos aquela revisão nos bicos. E continua a mesma coisa. Já andei com o carro. Já testei. E ó. Continua sem defeito. Quanto bobina. Eu testei de volta com a outra bobina. Na hora a luz da injeção acendeu. Quando eu coloquei. E já apareceu o código de falha aqui novamente. Então é certeza 100% que era bobina o defeito do carro. É isso aí galera. Era um defeitinho triste. Imagina usar um sensor. Que o sensor não existe. Quem faz o cálculo é o módulo. Então é preciso fazer todo esse procedimento. Para você chegar a um diagnóstico. E espero que vocês tenham gostado. E lembrando. Segunda-feira agora. Dia 15. Às 8 horas da noite. Live. Em comemoração aos 30 mil inscritos. Nós vamos sortear 3 ingressos para o congresso do mecânico. Algumas peças. E também um multímetro. As peças. Válvula termostática. Que nós vamos sortear. E quem ganhar é só falar o carro. Que nós vamos mandar a do carro da pessoa. Beleza galera. Então quem gostou. Curta. Se inscreva. Comente. Que ajuda a gente a crescer aí. E quem já foi inscrito. Clica no sininho aí. Que toda vez que eu postar vídeo novo. Já vai aparecer para vocês. Normalmente eu posto vídeo de terça, quinta ou sexta. Terça é certeza. Ou é quinta ou é sexta. De acordo aí com o que a gente consegue editar os vídeos. Beleza galera. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.